Música Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer dá posse daqui a pouco a Raul Jungmann no Ministério Extraordinário da Segurança Pública. A cerimônia será no Palácio do Planalto. Até ontem, Jungmann era titular do Ministério da Defesa, que passa agora a ser comandado interinamente pelo general Joaquim Silva Iluna. O novo ministério vai ser o principal canal de ligação entre o governo federal, o interventor do Rio de Janeiro e os demais estados. O ministro Jungmann vai comandar a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Secretaria Nacional de Segurança Pública e o Departamento Penitenciário Nacional. A TV NBR vai transmitir ao vivo a cerimônia de posse. O general Walter Souza Braga Neto, interventor no Rio de Janeiro, nomeado pelo presidente Michel Temer, anunciou nesta manhã os detalhes da ação no Estado. Braga Neto explicou como vai funcionar a organização do Gabinete de Intervenção Federal. O general destacou que as corrigidorias das Polícias Civil e Militar serão fortalecidas para combater a corrupção. Na avaliação do interventor, o objetivo é recuperar a credibilidade da segurança pública no Estado. A intervenção é gerencial. O objetivo nosso é integrar e cooperar. A intenção nossa é que ao final dessa intervenção, essa credibilidade, o orgulho de ser policial militar, policial civil no Rio de Janeiro, ela tenha um up. Então, a finalidade é exatamente cooperar nessa integração e nesse gerenciamento. Com isso, recupera-se a credibilidade da instituição segurança pública no Rio de Janeiro. Hoje, o diretor de benefícios do INSS, Alessandro Ribeiro, esteve aqui na TVNBR, onde participou ao vivo do programa Por Dentro do Governo. Ele lembrou que mais de 3 milhões de aposentados e pensionistas têm até amanhã para comprovarem que estão vivos. É a prova de vida. O processo de fé de vida, mesmo que ele não faça em última hora, quer dizer, ele não apareça lá no banco, o benefício dele vai estar bloqueado, mas vai estar no banco. Então, ele chegando lá, a hora que ele for sacar o seu dinheiro, vai aparecer no terminalzinho de autoatendimento dizendo, olha, seu benefício está bloqueado para a fé de vida, procure o agente bancário. Ali mesmo, ele vai, fala com o agente bancário, leva seu documento de identificação com foto, o agente faz o desbloqueio do benefício e ele pode sacar normalmente. Se, depois de dois meses, ela não compareceu ao banco para fazer a fé de vida e desbloquear o seu pagamento, aí sim o benefício é suspenso, aí ela teria que ir para uma agência do INSS para desbloquear o benefício. E o INSS criou uma calculadora virtual que permite ao trabalhador saber quanto tempo falta para a aposentadoria. Agora, o sistema mostra o período contributivo do segurado de forma automática e dá o resultado. Antes, o trabalhador tinha que inserir os dados. O serviço pode ser acessado pelo site do INSS. Com ele, o contribuinte pode descobrir se já pode se aposentar, por tempo de contribuição ou por idade. Para isso, basta clicar no ícone Meu INSS e escolher a opção Simulação de Tempo de Contribuição. A ferramenta faz uma busca de todas as informações do segurado. Se faltar alguma coisa, como uma empresa que você tenha trabalhado, por exemplo, é possível incluir o dado manualmente. Essa simulação é apenas um primeiro passo para você ter ideia se já pode ou não se aposentar. Caso a ferramenta indique que você pode pedir sua aposentadoria, você deve procurar uma das agências do INSS ou ligar para o número 135. Lúcia é autônoma e procurou uma agência do INSS exatamente para saber quanto tempo mais ela precisa contribuir. Para a dentista, a nova ferramenta facilita a vida do contribuinte. Eu acho que vai facilitar muito o motivo que a gente vem aqui, geralmente é para saber quanto tempo a gente tem de trabalho, quanto tempo vai demorar ainda para a gente aposentar. Nós estamos tentando automatizar e criar ferramentas novas para facilitar o atendimento ao cidadão. Então, essa ferramenta facilita a vida da pessoa para ela saber, olha, hoje cadastrado no INSS, eu tenho tanto tempo de serviço, falta tanto para me aposentar. É bom para os segurados que se cadastrem dentro do sistema porque ele também é uma saída para diversos outros tipos de benefícios, como aposentadoria por idade, que nós estamos concedendo de forma automática para aquele segurado urbano que tem 60 a 65 anos de idade e o tempo mínimo de contribuição. E até para o salário maternidade das mulheres que não são empregadas de empresas, mas empregadas domésticas ou contribuintes individual, que possam também requerer seu salário maternidade por lá sem precisar ir para uma agência da Previdência. E ainda no meu INSS, o beneficiário pode ter acesso ao valor do benefício e obter o extrato para fazer a declaração do imposto de renda, por exemplo. É possível conferir também o resultado de perícias, entre outras informações. A Receita Federal arrecadou mais de R$ 155 bilhões somente no mês de janeiro de 2018. A movimentação na economia e a recuperação de créditos tributários levaram o país ao melhor resultado para o mês desde 2014. As Receitas Federais arrecadaram em janeiro deste ano mais de R$ 155 bilhões. Os dados foram divulgados em coletiva realizada em Brasília. O valor representa crescimento real de 10,12% em relação ao mesmo mês de 2017. Este é o melhor resultado para meses de janeiro desde 2014. O resultado da arrecadação do mês de janeiro de 2018 foi fortemente impactado pela recuperação da atividade econômica e também por medidas adicionais implementadas pela administração tributária, que efetuou a cobrança de débitos em relação a determinados contribuintes. A alta da arrecadação vem junto com a recuperação da atividade econômica. Quando o setor produtivo, o coberço, as vendas no varejo crescem, a arrecadação tributária também cresce. Isso não significa que a carga tributária está aumentando. É que mais pessoas estão consumindo graças à elevação da renda disponível das famílias e isso reflete diretamente no montante arrecadado. Janeiro foi o terceiro mês consecutivo com o crescimento da arrecadação. No acumulado dos últimos 12 meses, a alta é de 1,57%. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.